Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com o carinho de sempre mais uma pílula inspiradora noturna, sempre baseada, claro, aqui no nosso amado Evangelho. Luz e paz para seu coração, para sua vida, nosso bate-bola do bem. Para você participar é muito fácil. Entra no site www.institutonamaste.com.br e mande sua pergunta aqui para mim. Gente, vocês sabem, daqui a pouquinho nós estamos começando a nossa imersão 19 horas. Você que é aluno, que está inscrito, chegue na hora, para você não perder nada, que nós vamos ter um final de semana espetacular, só para deixar esse registro aqui para vocês. Gente, hoje eu vou responder a pergunta da Ju. A Juliana fala o seguinte. Ricardo, eu... Juliana, só um detalhe, é pseudônimo, né? Naturalmente vocês vão entender por que ela tem outro nome, mas pediu para ser chamada de Ju. A Ju fala o seguinte. Ricardo, eu tenho tido um problema sério com relação às minhas energias sexuais. Por mais que eu tente evitar, o desejo de sexo me consome boa parte do tempo. É algo muito ruim. Eu tenho feito tratamento psicológico há algum tempo. Sinto que, às vezes, melhora, mas depois volta tudo de novo. Chega a ser insuportável. Eu não sou assim. Não é minha natureza. Não é o que eu quero para minha vida. Mas, às vezes, parece ser mais forte do que eu. Comecei a pensar que isso poderia ser uma obsessão. Será possível que um processo espiritual possa me deixar desse jeito? Se for o caso, o que eu posso fazer? Uau! Que pergunta, hein? Fantástica! E te agradeço o carinho de confiar na gente aqui para poder enviá-la, né? Gente, vamos lá. Direto ao ponto, tá, Juliana? Com certeza possível é e provavelmente é o que está acontecendo pelo que você está descrevendo. Até porque, gente, vamos lá. Vamos por partes, né? Toda compulsão, seja por sexo, seja por alimentação, seja pelo que for, ela esconde algum tipo de fragilidade na nossa alma, que a gente chama de gatilho, que precisa ser identificado e trabalhado. Pode ser na relação com os pais, alguma carência da infância, algum problema, algum gap emocional. Alguma coisa ficou de ser trabalhada, resolvida e não foi. É óbvio que, com o passar do tempo, isso acaba cobrando o seu preço. Então, nenhuma compulsão existe por si só. Então, claro que existem compulsões que nós podemos desenvolver e que a gente vai buscar, muitas vezes, nas raízes psicológicas, o porquê e o tratamento tradicional, muitas vezes eficaz. Ao identificar essa raiz e começar a fazer as compensações emocionais de maneira mais saudável, a compulsão vai diminuindo. E, nesse sentido, o terapeuta vai te ajudar muito a trabalhar nessa realidade. Bem, dito isso, quando você já passa por essa fase, que me parece que é o seu caso, e aí é algo que, aparentemente, é muito maior e vai contra, inclusive, a sua própria vontade, isso sugere, sim, uma presença espiritual. Gente, isso é possível? Claro que é! Muitos de nós, por N fatores, N motivos, principalmente em vidas passadas, abusamos da energia sexual. E a gente se esquece, não é? Mas a lei divina não. E, não raro, esse abuso ou essa carência sexual reencarna conosco. Gente, ninguém vira santo porque desencarnou ou porque voltou para a Terra. Cada um de nós tem os seus desafios, um na área sexual, outro na área financeira, outro na família e assim por diante, no relacionamento. Então, se isso está acontecendo, vamos lá, o que você pode e deve fazer? No meu entendimento, agora, graças a Deus, com a abertura de novas casas religiosas, sugestão, procure uma casa espiritual que você se sinta mais à vontade para a frequentar. Eu vou sugerir, você não me falou sua religião, mas, dada a circunstância, eu sugeriria que você fosse uma casa espírita. Vou explicar por quê. Especificamente, nesse caso, o Espiritismo entende com muito mais clareza esse tipo de situação do que qualquer outra religião. Porque, senão, você vai ser muito rotulada, né? E a gente sabe que muitas religiões rotulam mesmo, né? Você tem demoniada, que você está assim, que você está assado e, na realidade, não tem nada disso. Muito provavelmente, você está influenciado assim, mas é uma influência que você pode amenizar com o Evangelho no lar, na sua casa, através das suas orações, né? Conversando com Deus, deixando claro o que você quer da sua vida e, também, utilizando o seu tempo de maneira útil. Porque a gente tem que preencher a mente, fazer exercício físico. Gente, é impressionante como isso ajuda. A pessoa que está com a mente mais ociosa fica muito mais vulnerável a ficar pensando em coisas que ela não quer. Você está com a mente útil, você está trabalhando, você faz exercício físico que trabalha a energia do corpo, sabe? Você está lendo ótimas obras. Procure romances espíritas lindos para você ler. Você vai adorar, vai enriquecer sua vida, sua mente. Você vai se sentir muito bem. Antes de dormir, você faz suas orações. Na hora que você acorda, você faz suas preces. Você vai mudando a sua vibração, entende? E, naturalmente, se tiver alguma energia, ela vai se afastando de você. E, se for o caso, e você gostar da ideia, se for uma casa espírita, você pode receber passes, que vai ajudar bastante também, e assim por diante. Mas, se não for o seu caso, se você quiser ir em outra religião, não há problema algum. Desde que você tenha, naturalmente, fé, porque o que importa é a fé, não é religião, é religiosidade. Você indo a um local que te faça bem vai fortalecer a sua conexão com Deus. E essa conexão fortalecida, sem dúvida alguma, vai te trazer muito mais paz e coragem. E fique tranquila. Só de você ter enviado essa mensagem para mim aqui, já mostra o seu desejo de melhorar. Gente, quando a gente tem o desejo de melhorar de verdade, o mundo espiritual sempre nos fortalece e nos traz o que a gente precisa. Meus amigos, um beijo enorme para vocês. Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras. É uma alegria estar contigo todos os dias. E você já sabe, daqui a pouquinho, às 19h, nossa Imersão Vida Sem Bloqueios. Você que está inscrito, chega na hora! Tem muitas surpresas especiais te aguardando para esse final de semana. Beijo grande, gente! E até breve! Até muito, muito breve! Tchau, tchau!